Essa é a parte final de Quenzy Fensh até lançar a nova temporada no final do ano. Espero que vocês tenham gostado da história e tamo junto galera. Todas as outras partes estão aí na descrição com uma playlist completinha pra vocês. A Tang deixa o Fenn encarregado de proteger a cobra enquanto ela vai ajudar a lutar contra os pássaros demoníacos lá na fortaleza. A cobra tava em um estado crítico e o Fenn tava fazendo o seu máximo pra conseguir cuidar dela e até mesmo alimentar a cobra com sangue. A Ling Ling tava rastreando o Zeng e revelou que ele tava se aproximando da área que possui uma cura pra doença. Ela é capaz de se comunicar com ele e avisar que tinha um grupo de aves demoníacas perto dele. Felizmente ele não foi visto por elas e a Ling Ling fala pra ele tomar cuidado porque essas aves estavam patrulhando esse lugar com muita frequência. O Zeng tava se preparando pra entrar no centro do ninho das aves. A Ling Ling lembra ele pra ter cuidado extra lá pra ele não perder o bracelete que ele tava carregando que era muito importante. A Ling Ling deveria interromper a comunicação já que os pássaros poderiam escutar eles. Então o Zeng vai até o centro de tudo e dá pra eles passarem de boa com muita facilidade porque os pássaros pensam que o Rui era um deles. Mas depois do Zeng ter um pouso um tanto quanto difícil, ele fica com um corte na mão e os pássaros conseguem sentir o cheiro do sangue. Mas o Rui passou a asa no ferimento dele e atraiu as aves pra longe enquanto o Zeng usa o seu poder de vento pra colher as ervas diretamente no bracelete que tava com ele. Quando ele terminou, ele a subiu pro Rui pra eles poderem escapar e de fato essa missão deles foi um sucesso. Ao mesmo tempo, os esforços do Fan pra conseguir salvar a cobra funcionaram quando ela consegue mudar de pele. Mas eles perceberam que o rastreador do Zeng parou de se mexer, não tinha um monstros perto deles. E os dois ficam chocados ao escutar a voz do Liu no microfone. Ele tava exigindo que o Zeng entregasse o bracelete com as ervas, ele queria levar todos os créditos de acabar com essa doença. Só que o Zeng não confiava nele nem um pouco e recusa a dar as ervas. E quando o Liu queria ser o herói, ele revelou o seu poder escuro e o Zeng tenta fugir, mas ele falha. E o Liu mostra o quão poderoso ele era puxando o Zeng pra uma armadilha. Esse poder da escuridão dele tava enterrando a sua alma, e assim ele tem as forças todas drenadas e não consegue mais fugir, não dá nem pra segurar o bracelete com as ervas. Os membros do conselho tavam lá perdendo a briga e ficando muito chocados ao ver que as coisas só estavam piorando e piorando cada vez mais. Então quando a ave monarca se juntou à briga, a Zeng tava tentando o seu melhor pra ajudar. Mas ela começou a perder as esperanças quando ela encontrou um grupo de águias de nível superior na floresta. O Hui fica muito preocupado com o Zeng quando eles foram atacados. O Zeng escutava tudo o que tava acontecendo, mas não consegue se mexer. A Teng tava apanhando, mas o Zumang chegou pra ajudar. Ele era muito poderoso, só que todos ficam chocados ao ver o nível da ave monarca aparecendo das nuvens. O Hui, por outro lado, tava todo ferido e mal conseguia trazer o Zeng de volta pra Fortaleza. A irmã da Ling Ling falou pro Fan que o Zeng ainda tava vivo. E ela conforta o Hui nos seus últimos momentos porque ele tava morrendo. E ela diz que ele é o animal mais nobre que ela já viu. E infelizmente, ela morreu porque os ferimentos eram muito pesados. Lá no lago, o Fan não tava mais conseguindo se conter e ele tava com muito ódio do Liu. Então, ele chamou a cobra e pergunta se ela queria vingança. Os dois vão pra Fortaleza Ocidental. O Liu tava sendo admirado lá, sendo chamado de herói porque ele trouxe a cura pra doença. Mas ele teve que fugir quando foi informado que a cobra tava vindo. E como ela já se recuperou quase totalmente, a situação iria complicar muito. Só que a fuga era impossível. A cobra era muito mais rápida que o Liu. Ele diz que normalmente demora um mês inteiro pra cobra se recuperar. Mas o Fan falou que ela já tava completa e o Liu tentou atacar eles. Mas os ataques são ignorados e a cobra usa sua incrível visão pra impedir que eles se escondam com o poder das sombras. Ele tenta atacar, mas a cobra pega ele com o seu poder e ele não consegue fazer nada nessa situação. Ela começou a desmanchar ele com o veneno dela. Mas não para por aí. Ela também puxou ele com a sua boca porque ela queria comer ele. Então em um último esforço ele pede ajuda do Fan. Mas ele não tem interesse nenhum em ajudar o Liu. O Fan não queria que a morte do Rui fosse em vão. Então ele parou o ataque da cobra. Mas estavam vindo vários pássaros demoníacos e eles estavam indo pra zona segura. Então a cobra comeu o Liu da mesma forma e o Fan entende o lado da cobra. Eles correram pra socorrer o pessoal e o pessoal da zona segura só fica assistindo enquanto a cobra tenta lutar ao máximo pra proteger eles. Assim as pessoas pensam em como elas estavam erradas de pensar o mal da cobra e a cobra na verdade tava ajudando eles. Nessa hora o Fan viu uma ave de nível monarca atacando a cidade e os dois deveriam ir pra lá o mais rápido possível. Os membros do conselho estavam lutando e eles sabem que eles vão precisar de um poder nível especialista pra conseguir atacar a ave. Mas ela não dava oportunidade pra eles de conseguir se juntar pra dar um ataque assim. Só que a ave se distraiu por um pequeno momento com a aproximação do Fan. Então eles aproveitaram pra lançar o poder pra conseguir segurar a ave. Só que ela gritou por reforços. Mas diferente do que eles acreditavam que era pra lutar. Não, era pra eles se suicidarem pra conseguir abrir brecha pra ave escapar daquele ataque. A águia contra-atacou e a associação queria recuar. Mas o Zumeng não tava tão pronto assim pra desistir. E promete que ele vai fazer a águia se arrepender de atacar humanos. Ela era muito poderosa e o Zumeng também não conseguiu fazer muita coisa. Mas nessa hora o Fan chegou e a coisa ficou feia. O Fan levou a briga lá pro céu e destrói algumas aves de alto escalão que tinham por ali. A cobra agarrou a águia monarca e as pessoas da cidade finalmente começam a dar créditos a ela como a grande protetora. O Fan e ela começaram a arregaçar a águia. Então ela não tinha outra escolha a não ser fugir. Mas o poder das sombras do Fan permitiu que eles chegassem nela na hora. E assim eles conseguem acabar com a águia de uma vez por todas. Mas a cobra teve a opção de soltar a águia e ela fez isso. O Yu Ming finalmente admitiu que ele tava errado sobre a cobra e os moradores da cidade começaram a agradecer ela. O Zumeng agora percebeu que se ele tivesse matado a cobra então toda a cidade estaria condenada. Eles tiraram ela da lista de perigos ocultos. E o Fan fica muito feliz com essa vitória. Mas nós vemos que a cobra cuspiu o Liu. Ele tava implorando pra que eles poupassem a vida dele. E ele entrega o bracelete com as ervas. Mas as coisas terríveis que ele fez, o Zumeng falou que elas são muito dignas de uma punição muito severa. Mas isso vai ser decidido mais tarde. O Fan falou que ele visitou o Zumeng e espera que ele se recupere logo. A erva pela qual o Huy morreu foi salva e isso eliminou completamente a doença das pessoas. Agora todos poderiam comemorar, mas poucos vão saber os sacrifícios que foram feitos. Mas o Fan promete que ele vai se lembrar disso pra sempre. A Teng surpreende o Fan com uma pele refinada que ela prometeu pra ele. Mas ele pediu um pouco mais porque essa quantidade era suficiente apenas pra fazer luvas. Então quando ela começa a pegar de volta, ele falou que aquilo tava bom também. Dessa maneira, ele volta pra casa onde os seus amigos estavam. A Shaya achou que ele tinha morrido na cidade de Jin Lee e ele falou que tinha que voltar à vida pra ver ela mais uma vez. Ela fica se perguntando se ele era um fantasma e talvez ela tenha despertado o poder do morto vivo. Ela pediu a Moon pra não interromper ela. Mas nessa hora, ela deixou a sua toalha cair. Mas elas de fato estavam felizes em ver que ele tava bem. A Moon falou que sempre soube que ele não tinha morrido tão fácil assim porque os maus não morrem assim. O Fan então falou que ele tava muito feliz e teve uma grande celebração pela volta do Fan. E isso dura pouco tempo porque foi revelado que ele tava só sonhando. E agora nós vemos um cara zumbando das amigas dele por perder uma luta mais cedo. O Fan achou que tava falando dele, mas o irmão desse cara chegou ali. Era o Dong Fang. Ele queria que o Fang ensinasse uma lição pra ele. Mas o Fang já sabia de todas as habilidades do Fan e eles saem dali agora mesmo. Quando os dois estavam sozinhos, o Dong Fang bate no seu irmão e diz pra ele que não é hora de peitar o Fan. Então, nós vemos que o Fan foi encontrar o diretor. Ele acreditava que tinha culpa por não estar lá em Jin Lin pra proteger o Fan. Então ele decidiu recompensar ele por isso. Ele disse que o Fan pode ganhar o que ele quiser. E o Fan pediu pra poder participar do torneio mundial. O diretor falou que vai tentar fazer isso. E a Tang também vai recomendar ele. Mais tarde, o Fan voltou ao clube de caçadores. E ele fala pro Bai que queria ter uma armadura feita de pele de cobra. Mas ele fala que é muito caro. Só que isso não vai ser um problema. Porque ele tinha muito trabalho pra fazer. Já que acumulou muito desde que ele saiu dali. E todos esses trabalhos agora eram fáceis pra ele. Então no outro dia, o Fan foi até uma aula de elemento de fogo pela primeira vez. E foi explicado que os seus ranks iriam ser anunciados naquele dia. Aqueles com os ranks mais altos vão receber mais recursos pra conseguir progredir mais rápido. Eles começam a zombar do Fan porque eles acham que ele tava sendo transferido de classe porque ele não conseguia acompanhar os outros. O Fan viu uma menina ali que era muito rica. E a amiga dela fala que ele não teria chance nem nos sonhos dela. Ela manda ele sair dali. Mas ele diz que tava ali primeiro e não vai sair. Ela então ameaçou ele falando que estava entre os 300 primeiros da classe. E o Fan fica muito surpreso em como a amiga dela era calma. E o professor chegou ali chamando logo o Fan. Ele falou que o Fan era preguiçoso e tava escapando das aulas dele. Mas o Fan tirou uma onda com ele falando que a classe tava cheia de gente inútil. Então não tinha porque ele tá ali. O professor mostra a diferença entre os alunos e os seus poderes. O Fan aceitou aquilo quieto por enquanto. Então de noite o Fan mostra às suas amigas de quarto o acelerador mágico que ele ganhou por ele ser do rank 100. E elas explicaram que ele vai ter mais itens de elemento de fogo se ele puder ficar acima do nível 50. O Fan fica se perguntando o quão rápido ele treinaria se ele usasse esses itens dentro da torre. Mas a Mu fala que ele vai ser capaz de treinar lá acima do rank 50. E os alunos ali eram extremamente ricos. Então não vai ser fácil. Só que o Fan tava muito determinado a fazer isso. E se prepara pra sua nova jornada. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado dessa série. Quando sair a nova temporada pode ter certeza que eu vou trazer aqui pra vocês. Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E até a próxima série.